Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora trilha Incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora trilha Incluída nessa minha conversão Incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Explicação Seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora trilha Incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação 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 Não tem explicação 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 Mapeiei a dedo tuas sardas Contornei sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das tuas pintas Me encontrei no céu da tua boca Tu é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço, só te peço Vem cá Vem cá Me queira, me queira Vem cá Vem cá Me queira, me queira Mapeiei a dedo tuas sardas Viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da tua boca Me encontrei nas suas curvas Você é labirinto, me queira Você é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Esconde que todo meu amor é teu amor Então vem cá Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço, só te peço Fica 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 Me queira E queira Fica 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 Me queira Me queira Fica Fica Me queira, me queira Fica Fica Me queira, me queira Fica 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 Me queira, me queira Fica 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 Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No seu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Three little birds signed on my window And they told me I don't need to worry Ooh, summer games like cinnamon, so sweet Little girls over touch on the concrete Maybe sometimes we've got it wrong, but it's alright The more things seem to change The more they stay the same Don't you hesitate Girl, put your records on Tell me your favorite song You go ahead, lay your head down So far the faded jeans I hope you get your dreams Just go ahead, lay your head down You're gonna find yourself somewhere, somehow Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Sinais, 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 eu já escuto os teus sinais Ohhhh Oohh 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 Eu penso dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de giz A meros devaneios tonos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Disparo balas de canhão É inútil Pois existe um grão Há tantas violetas velhas Sem um colibre Queria usar, quem sabe Uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gostando assim o meu batom Agora pego um caminhão na lona Ou anopal de outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's over baby Freud explica Não vou me sujar Tomando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gostando assim o meu batom Quanto ao pano dos competes Já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo É assunto popular Não mais Estou indo embora 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 Estou indo embora Sem eu assim Sem você Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil auto-falantes Vão poder falar por mim Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Tô louco pra te ver chegar Louco pra te ter nas mãos Deitar no seu abraço, retomar o pedaço O que falta no meu coração Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Living this without you, without you Aquele Aquele que vê de igual Amor sem beijinho, bochecha sem caldinho Sou eu assim, sem você Não é fácil não pensar em você Não é fácil, é estranho Não te contar meus planos Não te encontrar todo dia de manhã Enquanto eu tomo meu café amargo É, ainda boto fé de um dia te terá ao meu lado Na verdade, eu preciso aprender Não é fácil, não é fácil Não é fácil Onde você anda, onde está você Toda vez que sai eu me preparo pra talvez te ver Na verdade, eu preciso esquecer Não é fácil, não é fácil Não é fácil Todo dia de manhã Enquanto eu tomo meu café amargo É, ainda boto fé de um dia te terá ao meu lado O que eu faço O que eu posso fazer Não é fácil Não é fácil Se você quisesse ia ser tão legal Acho que eu seria mais feliz do que qualquer mortal Na verdade Não consigo esquecer Não é fácil É estranho Não é fácil Eu era apenas eu Nada demais Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você Você era você Tão especial Me olhava igual sorriso de criança Esperando o presente de Natal Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos ver Somos verso e poesia Somos verso e poesia Otono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações De dois corações Um só Se fez Um que vale Mais que dois Três Três Uh 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 De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Uh, 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 uh Se inscreva no canal 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 E agora E o meu corpo está Se inscreva no canal De novo Eu vou viver E aí E aí E isso Você vai se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí E nessa hora E aí 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 E aí